Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falarei sobre a vida de um santo muito importante, não somente para a Irlanda, mas como para a Europa inteira, todos os católicos, São Patrício. O santo do dia de hoje tem uma história bela, a vida fez ele, digamos que ter vários contratempos, várias reviras voltas, mas evangelizou muito e deu a Deus o que tanto queria. Se inscreva no canal e partilhe com seus amigos na história desse santo e vamos conhecer um pouco sobre ele e essa devoção. São Patrício, ele foi, digamos que não tem exatamente o local onde se saiba sobre a vida dele. Tudo é retirado de um livro autobiográfico dele chamado Confissão. Nasceu pelo ano de 377, depois de Cristo, em uma vila situada na Inglaterra ou Escócia. Era filho de Calpurnius e neto de um padre. Naquela época os padres podiam casar. Aos 16 anos, ele foi raptado por piratas irlandeses e vendido como escravo. Olha que coisa, né? O cara seria raptado. E, para quem não conhece a Irlanda, a Irlanda é um local que, digamos que uma ilha e tem muitas áreas verdes, aquela coisa toda, em um local muito pagão. Na época de São Patrício, a Irlanda tinha como domínio o paganismo. Era complicado. Mas ele conseguiu, graças a Deus, dar muitas voltas por cima. Apesar de hoje a Irlanda precisar de um pouco mais de evangelização, São Patrício fez muitas coisas por lá. E aqui, tiro do site franciscanos.org, um site muito bom. Ele foi raptado e levado para Irlanda, que trabalhava demais, árduos trabalhos, um povo rude pagão. Por duas vezes, Patrício tentou a fuga, até que na terceira vez ele conseguiu se libertar. Ele embarcou para a Grã-Bretanha e depois para Gálias, que é agora a atual Francia, onde ele frequentou vários mosteiros e se habilitou para a vida monástica e missionária. A princípio, ele acompanhou São Germano, no mosteiro de Altsherry, em uma missão apostólica na Grã-Bretanha. Mas seu destino parecia mesmo ligado à Irlanda, mesmo porque sua alma piedosa desejava evangelizar aquela nação pagã que o escravizaram. Ele viveu todo aquele tempo de escravidão na Irlanda e mesmo assim, isso não fez ele querer se afastar em si de lá, mas poder ajudar aquelas almas paganizadas, entregadas ao mundo e etc. Suas obras naquelas terras ficarão eternamente gravadas na história da Igreja Católica e da própria humanidade, pois mudou o destino de todo o povo. Ele, em quase três décadas, o bispo Patrício converteu praticamente todo o país. Não contava com apoio político, muito menos usou de violência contra os pagãos. Com isso, não houve repressão também contra os cristãos. O próprio rei, o Leogário, deu um exemplo maior, possibilitando a conversão de toda a sua corte. São Patrício ajudou a converter toda a corte de um reinado, na Irlanda, a Irlanda que era super fechada e etc. São Patrício não ficou somente enclausurado e etc. Ele fundou muitos mosteiros e por onde ele passava, ele queria evangelizar. Ele tinha aquele senso, aquela vontade, aquela sede enorme de poder evangelizar as pessoas. A iconografia, digamos assim, dele é curiosa. Muito se vê a imagem dele e algumas serpentes assim no chão. Alguns dizem que as serpentes acabaram na Irlanda, as cobras, por causa de São Patrício. Tem esse ver também de muitas pessoas. E também, os ícones dele, pinturas e etc., citem muito o trevo de Três Folhas, que ele usava para explicar sobre a Santíssima Trindade. O trevo, ele fica muito atrelado à história da Irlanda, etc., muito por causa de São Patrício. E era assim, ele era bem dinâmico e ele nunca deixava de falar a verdade. Tinha o respeito para as pessoas, etc., mas onde ele via o erro, ele conversava e etc. Essa foi a forma de evangelização muito boa dele e, na época, ajudou muito as pessoas. e sua vida morreu no dia 17 de março de 461, na cidade de Dom, atualmente Dom Patrick. Até hoje, no dia de sua festa, os irlandeses fixam a sua roupa no trevo. Ele, digamos que, deixou a sua marca para o povo, como eu disse sobre os trevos, e que ele usava para explicar a Santíssima Trindade. um só Deus em três pessoas. O trevo, ele é só uma folhinha. E a Trindade se explica em um só Deus em três pessoas. É uma explicação um tanto quanto simples, simplória, para alguns, até que besta, mas São Patrício soube explicar muito bem a muitas pessoas, converteu muitos, aliás. A data 17 de março, há séculos, a marca festa de São Patrício, a glória da Irlanda, os irlandeses sempre sentiram um enorme orgulho de sua pátria, tanto por ela ter nascido na chamada Ilha dos Santos, quanto por ter sido convertida e venerada pelo venerado bispo. Só na Irlanda, existem 200 santuários erguidos em honra a São Patrício, seu padroeiro. A ordem dos Patrícios, onde passa, eles fizeram muitas igrejas, aqui na minha diocese, eles construíram muitas. este, digamos que, é o carisma Patrício, poder construir, treinar em templos, evangelizar e converter as pessoas. E foi basicamente esse trabalho, né, de São Patrício em sua vida. É muito bonita a devoção desse venerado santo. Recomendo a todos buscarem por mais fontes, etc. É realmente um santo que inspira muita gente, inspira bastante. que São Patrício possa interceder pela conversão de toda a Europa e também de todo o Brasil. Que sua história seja muito, para sempre, bastante exemplo para muitas pessoas e que, de verdade, as pessoas busquem ter essa evangelização sem medo, com respeito, etc. Mas, sem medo, sem medo de proclamar Jesus para o próximo, sem medo de fazer até grandes obras como mosteiros, etc. Até mesmo as pequenas obras elas são coisas grandes para Deus. Porque tudo feito de coração e com a vontade pura de evangelizar pode se converter muitas pessoas. Desde até o seu vizinho mesmo ou algum rei, algum presidente no nosso caso, deputados, senadores, governadores, etc. São Patrício ter cida por toda a sua família. Tchau,